Fala galera, tô aqui no começo do vídeo pra mandar aquele salve especial pra quem mandou no perfil da Steam, beleza? E é o seguinte, vai começar a minha faculdade e eu vou ter bem menos tempo pra jogar Rock Se Liga, principalmente pra gravar e editar Enfim, a frequência de vídeos vai ter que diminuir, não é que vai ter que diminuir, eu vou ter menos tempo Eu vou me dedicar ao máximo pro canal, vou sempre tentar trazer vídeos assim que eu posso, beleza? Mas se a frequência de vídeos diminuir é por causa disso, é que a faculdade é fudida, tem muito trabalho, muita coisa Então vou ter que acabar diminuindo a frequência, beleza? Espero que vocês entendam Enfim, vamos lá, salve especial aí pro SX Rafons, ele falou que eu sou lixo Fiquei magoadão, mas depois ele mandou um S2, então tá desculpado Salve pro OPW, OPW, nossa mano, buguei aqui no teu nick, enfim Salve também pro Gabriel GF, hashtag GF3K, brigadão aí Salve pro Lescal 2.0, pro Heavy Metal, pro SFZ Diego, pro Zeta Bola Mar, pro Nan SP15, pro Batman, pro Pedro E ele mandou dar salve pros amigos dele, pro Rubem Felipe, pro Corot, pro Kinex e pro Everson Zoy Beleza, tá salvado Salve aí pro Canon Games, sou... Hummm, malandro, ah eu sou mesmo, sou cabaço sempre, pro Deathskin e pro meu primo Ah, essa é velha, essa é velha, essa é velha do Tomas, eu não vou falar essa Mas porque eu realmente não tô, mas a de cima é verdade Enfim, fiquem com o vídeo, valeu e eu fui Bom galera, eu iniciei aqui meu Rocket League pra gravar e olha só que eu ganhei Uma FSL, mano, eu nem sabia que dava pra duropar isso aqui Pera aí, será que tem mais item, mano? Tem mais item, será? Tipo, tá aparecendo... Ué... Snake Skin? Ah, tá, esses são todos os itens que eu ganhei No meu opening Ah, ele bugou Rocket League bugou Achei que eu tinha ganhado, eu todo abobalhado Comecei a gravar só pra... Deixa eu ver aqui É, mano, é, é os mesmos itens Eu todo abestado achando que eu tinha ganhado Como você é burro Fala galera aqui quem... Fala vagabos, voltei agora Ajeitei meu carrinho aqui Então eu vou jogar aquelas partidas ranqueadas Eu vou buscar aqui, acho que 1v1 e 3v3 solo Falta uma ainda de 3v3 solo pra pegar meu rank Então é isso aí, acho que eu vou colocar as partidinhas aqui Quando carregar eu volto Beleza, achou aqui a primeira partidona no 1v1 Vamos lá então PPRT Olha, é Rock Tier, mano Ele é Rock Tier, não tem problema Último level, vamos lá Kickoff já foi meio que nosso E ele foi no bush aqui, eu chuto lá Não, pegou, beleza Já começando abrindo o placar aqui Ele foi no bush, acho que não devia ter no bush Eu acho que tá lá no canto Sem chances pra ele, vamos lá Novamente 1v1 ranqueada, aquele negócio, né E opa, que lag foi esse, mano Não começa a lagar agora na ranqueada, minha net Por favor, beleza Tirei aqui O cara tentou uma era desnecessária A bola vai cair, vou dominar a gol Beleza Deu certo Até achei que ele ia chegar me explodindo Eu me dando uns tapas Mas ele não Tava meio atrasadão 2x0 Tomara que ele não comece a lagar Ele deu um sinal ali de lag Vamos aqui no kick Ih, ele ganhou Oh, kickoff Gol dele É, gol dele Gol do Jojo É, mano Esse kickoff de frente é aquela história, né Não sou bom Mas beleza 2x1 2x1 Agora o kickoff deu no meio Vou voltar aqui e pegar o boost Ele tá tentando wall drag Nossa, achei que ele ia tocar Ele deu um último toque no final Achei que ele ia tocar ali Ele me enganou Beleza, tirei Tirei dele no tocão ali Vou dominar aqui Cadê ele? Ele tá ali Ih, ele tirou, beleza Vou voltar aqui Vou dar aquele toque Só vamos ver o que ele vai fazer Ih, ele tirou Ele tirou Ele tá vindo Então vamos deixar ele vim Vou pegar Ih, nossa Quase que ele deu um dunk ali Tentar só Ih, ele errou o boost ali Agora eu vou Nossa, quase que ele pegou ainda Quase que ele pegou Parecia que ele tinha errado o boost ali no meio Quando errou ali Ah, não Ele pegou Ih Eu vi É tudo errado Quase que ele tirou ainda 3x1 Vamos lá Control Rocketeer Beleza Aqui, ó Veio pra trás Não tem problema Dá aquele toquinho Mas vai vim Ele veio Nossa, ele errou Ele errou Acertei Ih Chutei Vamos ver se ele vai defender Nossa, ele defendeu Boa Foi uma defesa massa Ali ele tirou pro lado certo ainda Ele tá sem boost, né? Só acho que ele tá sem boost Vou pegar todos os boost aqui Ele tá sem boost Ele tá fudido Olha, ele tá sem boost Chutar Ah, errei Errei, né? Mas a bola vai picar Vou tentar pegar o boost e o aero O aero aqui lá no canto foi Nossa, deu certo Quase que ele tirou ainda Ele ficou sem boost um bom tempo Conseguiu aproveitar ali 4 a 1 Key of song E ele ganhou Não vai ser gol, né? Não Vou pegar o boost aqui Já que ele tá longe Ih, longe Caralho Como é que tá meu fone? Meu fone Nossa Chutei ele aqui Chutei ele Vamos ver Só seguir reto Ficou pra trás Dei aquele tapinha nele Um V1, né? Um V1 E isso acontece direto, mano Explosão Esse negócio aí Isso não é antijogo Isso é meio que Tática, digamos assim Opa Key of aqui Agora só Ah não Que eu deixei passar Meu Deus Eu sou muito lixo O cara até mandou um AMG ali no chat Oh my god Tá sem boost, né? Opa Opa Ih, ele pegou o boost aqui Ih Levou aqui Vou dar um Ó, só vou deixar ele chutar Ele tá Meio afobadão das ideias Ah, acho que eu vou voltar, né? Vou voltar a pegar o boost Tá 5 a 1 Nossa Mesclicão aqui De boa Vou esperar ele vir Ih, ele tô Nossa Quase que ele tirou ainda Beleza, a bola vai vir Aqui Nossa, tirei dele Tirei dele Ele ficou pra trás aí Só fazer o gol Beleza 6 a 1 Consegui abrir uma boa vantagem agora Tô divisão 5 no Shooting Star daqui a pouco E o cara pistolou ali E ele quitou Vou até mandar um GG aqui pra ele GG O cara pistolou, mano É, não upamos Não upamos Ele me chamou de lixo do caralho Só chuta e faz gol na sorte Não upamos Eu tô quase All Star Eu já tava divisão 5 Acho que se eu ganhar mais uma Talvez eu upo pra All Star, né? Então isso aí Essa primeira partida aqui No 1v1 Quando carregar o 3v3 solo Eu volto, beleza? Beleza, carregou aqui Eu até fui catar antes o rank do cara Que eu tinha ganhado no 1v1 Ele era All Star Dezão 3 Então Acho que eu quase upei, né? Beleza Vamos lá Pra esse mapinha que eu não gosto muito Ah, não O cara me chutou Ah, o cara me chutou My bad Vou até mandar o My bad Foi inteligente o cara Me chutou Acabei fazendo gol contra, né? Chutei aqui Foi bem fraco Ô, louco Ele errou Ele errou, beleza Consegui diminuir aqui Ah, não Ah, não Ah, não Será que foi gol contra? Eu... Pareci que foi gol contra Não vi direito Foi Foi, né? Fazer isso comigo Não, tio Nossa, beleza Explodiu Ah, não O cara não defendeu Ah, o cara do meu time não defendeu Que mentira Que mentira, meu Não tava difícil defender, né? Ah, não tava, velho Ah, o cara me fode Nossa Deixa eu tirar aqui Não 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 Ah, não Esse cara tá trolando Não é possível Esse cara fez gol contra antes E fez outro agora Não, esse cara tá trolando Não pode estar jogando sério Não Aí o cara quer me trolar, né? Tá bom 7x1, né? Todo dia tem um 7x1 O que aconteceu ali Não vi direito Nossa, o cara driblou os dois Com um toquezinho só De boa Essa partida aqui já era, né? Opa Aqui eu posso tentar dominar Ah O cara tô Aí, o cara tava off O cara do meu time tava off Tava off Nossa, o botão de quitá Chega a tremer E ele quitou, mano O cara do meu time quitou Agora tá 2x3 8x1, né? Que maravilha Beleza Acabou a partida, né? Os caras ganharam 8x2 Mas Deixa eu até ver Qual vai ser meu rankson Meu Deus Meu Deus De longe Essa é a pior partida De todas Do 3x3 solo Cara Foi o pior time, mano Não queria falar mal do jogador Não que eu joguei bem também Mas, mano O jogo me trola, cara O jogo gosta de me fuder Eu vou procurar outro aqui Tentar conseguir um challenge Um prospect elite Só pra não ficar tão feio Vamos lá procurar outro Beleza Carregou aqui nesse mapa aqui Também é diferentão Pelo menos não é nem o toque, né? O cara errou aqui Eu toco Vou tentar dar o toque Foi Foi Gol Beleza Abriu o placar aqui Acho que essa partida vai ser diferente, hein? Consegui ganhar pelo menos Essa Aqui, né? 3x3 solo Tá uma Tá uma praga Só por Deus Ah, não Que os caras vão tirar Ô, Deus Olha aí O cara dividiu comigo Os dois ali, mano Buds Ô, Deus Meu Deus, mano Quase que os caras Me confundem a cabeça Ah, foi 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 gol Foi gol Obrigado Obrigado Segura essa Segura essa, mano 29 segundos Agora é só segurar Meu Deus do céu, mano Não consegui as partidas Tão chata 3x3 solo Pelo amor Só segurar, Deus Agora é só segurar Vou até no boost aqui Eu não vou mais avançar Quero nem saber, mano Os caras do meu time que avançam Eu não vou avançar mais Podem ir lá Podem ir lá Que eu fico na defesa Eu vou voltar, mano Quero nem saber Ih, o cara driblou os dois Opa, deixa que eu tiro aqui Não Ih, o cara me chutou O cara me chutou Vai lá, só Ah não, o cara errou, velho Não Não, meu primeiro Esse cara tirou a bola de mim Tá, não foi tão feio assim Porque ele acha que nem me viu Aí depois, mano Esse save tava muito de boa 4 segundos Meu time gosta de me fuder 4 segundos agora Os caras vão ganhar Tenho certeza, mano Os caras vão fazer gol Ainda antes do zero Só a coisa Não, só que não, né Acabou Overtime Vamos lá No over time Ah não Ai, não vai O cara até botou Pra dar forfeit, mano A partida acabou agora Tu quer dar forfeit Os dois Ah, what the fuck, mano Qual a diferença? Qual a diferença? Porra, mano O cara até me zoou ali No chat Dizendo era save O cara tá Tá zoando, velho Não foi esse aí Que errou O save Faltando 4 segundos, mano Aí o cara Não, aí o cara Tá louco Ninguém tem moral Pra zoar ninguém Aqui de agora Tá louco, né galera Tá louco Que eu vou falar Dessas partidinhas Do 3x3 solo Eu não vou fazer lá Eu não vou fazer lá nada Eu só vou sair do PC Vou ver um filme Ver aqueles filmes românticos Pra tu refletir a vida Tá ligado Pra saber o que eu tô fazendo Da minha vida Porque tá foda Tá foda Prospect É, mano Agora eu entendi Porque quase ninguém Joga 3x3 solo, mano Com certeza é o modo Que mais Dá raiva Sei lá Bom, galera Tô aqui no final do vídeo Pra mandar aquele salve De quem pediu Nos vídeos, beleza? Então vamos lá Salve pros Cintauros Pro Wellington Teodoro Pro Zeviana HG Pro Moacir Bueno Pro Martin Gamer06 Pro Pedro Gameplay Pro Gamer Usado Pro Rick BR Pro Jay Leder Gamer Pro Dedef Pro Aikadu Pro Daniele Russo Pro Killer Shadow 81 Pro Pedrim Pro Yuri Games Pro Matheus Camilo Pro Eduardo Amaral Pro Wesley Saavedra Pro Baidu BR Pro Victor Rastelli Pro Alberto Colombo Victor Godi Gustavo Skills Skillou Gabriel Ribeiro Esse é o salto Que tiver pra dar Então é isso aí Valeu Falou Porque é O modo que mais passa Raiva de longe Então é isso aí galera Se gostou deixa que like Se inscreve Se você não é inscrito É isso aí Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui Tchau 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 Tchau.